Eu sou Davi Calderoni, pós-doutor em Psicologia pela USP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, idealizador e membro do Conselho de Coordenação do curso de Especialização em Psicopatologia e Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu tenho o prazer de convidá-los a participarem do lançamento da segunda edição ilustrada do livro O Caso Hermes, a dimensão política de uma intervenção psicológica em creche, um estudo em psicologia institucional. Nessa nova edição, nós temos um apêndice gráfico destacável com os desenhos do pequeno Hermes, essa criança de 5 anos e meio, que era tida como portadora de deficiências cognitivas e auditivas e que, na verdade, se revelou, ao contrário, uma pessoa extremamente potente do ponto de vista cognitivo e afetivo. E esse desvendamento se deu através da análise dos desenhos que ele produziu. E agora eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Das 14 às 15 horas, de modo presencial e online, eu resumirei a história clínica, que reverteu a suposição de que um menino de 5 anos seria débil mental e surdo, como diziam e acreditavam sua mãe e os agentes da creche que a criança frequentava. A aula aberta intitula-se O Menino Hermes e o Deus de Espinosa e contará com a participação do padre Valdair Benedito Pérez, aluno do curso de Psicopatologia e Saúde Pública, que viu seu trabalho pastoral ser enriquecido pelo estudo do livro. Como debatedor, contaremos com a honrosa presença do professor doutor Marcos Ferreira de Paula, docente de Filosofia na Unifesp, membro do grupo de estudos espinosanos da USP e autor do livro Alegria e Felicidade, A Experiência do Processo Liberador em Espinosa, que saiu no ano de 2017 pela EDUSP. Esperamos você para que possa compartilhar dessa aula aberta, para que possa confraternizar conosco e, é lógico, adquirir o livro sobre o qual depois poderemos conversar. Muito obrigado. E se houver um Deus Por quem o próprio Deus Se guia em sua andança E se esse Deus de Deus Prossiga os meus e os seus Na próxima criança Prossiga os meus e os seus